O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e tem potencial, é claro, para crescer ainda mais. Por isso, marcas como a Dow AgroSciences investem em tecnologias para ajudar o produtor a aumentar sua produtividade e também no controle de pragas lá no campo. Comigo, Marcelo Cunha, que é líder de marketing do sistema Enlist. Marcelo, gostaria que tu começasse explicando para a gente como que funciona esse sistema, primeiramente aplicado à soja. Tá ok. Nós chamamos de sistema de controle de plantas daninhas, o Enlist, porque ele engloba vários pilares, né? Desde os eventos biotecnológicos para a tolerância a novos herbicidas, até toda a questão do germoplasma, né? E também novas formulações herbicidas que visam endereçar um novo momento de uso desses herbicidas sobre a lavoura da soja, né? Tudo isso visando endereçar principalmente aquele tema de evolução de plantas de difícil controle para glifosato ou plantas resistentes para glifosato também. E como que vem sendo feito a experimentação, os estudos desse sistema pelo país? Já está bem avançado, o que a gente pode destacar? No mundo são 15 anos de estudo já. No Brasil a tecnologia é estudada há 8 anos, né? Então realmente a gente já está numa fase que começa a aproximar do lançamento, né? E a partir do momento que nós obtivemos as primeiras aprovações regulatórias da CTNB, o Conselho Nacional de Biossegurança, a gente começou realmente a colocar finalmente para o agricultor a campo no ano de 2016 o que é a tecnologia numa situação real de uso futuro dessa tecnologia a campo. E é bom que o produtor saiba que também é aplicado ao milho, né? Nesse cultivar, como é que funciona? Também. No milho nós falamos de três tolerâncias novas à soja. No milho não, na soja. No milho nós falamos de quatro tolerâncias. Então além do 2,4-D, glifosato e glufosinato, temos o aloxifop também. Então para o milho também vai ser uma importante tecnologia, principalmente em situação de gramíneas resistentes que são problemas hoje para serem controlados com as ferramentas atuais dentro da lavoura do milho. O produtor, claro, sempre quer saber. Ele pode aumentar a sua produtividade utilizando esse sistema? De que forma? Sem dúvida. Nós falamos sempre que a base de tudo é o germoplasma, é a genética, né? E todas essas tecnologias, tanto as tolerâncias a herbicidas quanto as proteínas BTs, elas visam preservar o potencial produtivo desse germoplasma que nos é entregue pelos melhoristas. Em termos de tecnologia e inovação, a Dow é pioneira, vem se desenvolvendo bastante isso, né? Não só no sistema Enlist, mas tecnologias aplicadas à melhoria da soja e do milho, né? Sem dúvida. A Dow investe muito em genética de soja e milho e não só na parte de biotecnologia, mas ela definitivamente lá atrás como estratégia, ela tomou a decisão de manter os investimentos em ambas as plataformas, né? Tanto a parte de químicos quanto a parte de genética, né? Então a gente continua também por outro lado, nos estandes da Dow, mostrando novas soluções químicas também para o agricultor. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 29ª Copavel para o portal AgroLink. Obrigado. Obrigado. Obrigado.